Oh, minha mãe, minha mãe, oh, meu pai, no coração, por muitos anos perdido, na unha estava a criação, vindo das vacações. E, chegando às areias, encontrei dois corações. Ai, amor, que me falceias, ai, amor, que me falceias, sem motivo, nem razões, e, chegando às areias, me encontrei dois corações. Eu já fui ao céu em vida, para ver no que lá vai, tanta mulher sem marido, tanto filhinho sem pai. E, chegando às areias, encontrei dois corações. Ai, amor, que me falceias, ai, amor, que me falceias, sem motivo, nem razões, e, chegando às areias, que me falceias, ai, amor, que me falceias, ai, amor, que me falceias, ai. Obrigado.